Isso é tudo que eu sei sobre linhas. Vou mostrar a forma mais comum de fazer elas, usada em jogos de todos os tipos, desde clássicos a projetos maiores e recentes, dando esse estilo de desenho. Eu vou cobrir só uma técnica, mas eu vou entrar em detalhes, falar sobre alguns desafios e mostrar um truque legal específico do Blender. Vou usar essas personagens minhas como exemplo e depois eu explico porque eu escolhi elas. O método tira proveito de uma coisa estranha para alguns, que é, tem como deixar apenas um dos dois lados de uma face visível. No Blender é essa a opção que decide isso. O nome da técnica que eu vou fazer é Casco Invertido, e pode ser feita com apenas alguns passos. Eu fiz uma cópia da personagem, deixei afastada para ver melhor e inverti a direção de todas as faces. Agora elas apontam para dentro, dando essa aparência estranha aqui. Aumentei a espessura do modelo, quanto maior, mais grossa vai ser a linha, e decidi a cor para esse contorno. Dá para fazer isso mapeando os polígonos da cópia em um lugar pequeno da textura, ou também usando um material simples dedicado só para isso. Seguindo a opção do material, eu coloquei emissão aqui e selecionei a cor preta. Certifiquei que a opção de mostrar só um lado está ativa e juntei as duas versões, e já dá para ver o efeito. É bem básico, mas no Blender isso foi simplificado ainda mais, com o modificador Solidify. A personagem vai precisar daquele mesmo material de antes, mas como um material extra, porque não vai ter cópia. Uma dica legal é sempre deixar como o último material da lista. Agora adicionei o modificador Solidify, marquei Flip nessa opção, e na opção de material tem que colocar o número da posição do material da linha, menos 1. Mas também tem como deixar um número bem alto só, para sempre pegar o último da lista. Agora é só mexer nesse valor. Geralmente negativo é o que funciona melhor, mas é só testar. Se trocar o modo de visão, dá para ver que foi criada uma cópia da personagem, então esse modificador está fazendo os mesmos passos que eu expliquei antes, então achei legal explicar o que está acontecendo por baixo dos panos aqui. O resultado não está ruim, mas aparecem algumas falhas comuns com esse método, como isso aqui. Mas um problema ainda maior é que não tem como criar um casco em volta de um polígono sem espessura, um plano solto. Para mostrar isso, eu troquei para essa personagem. A roupa dela é tipo um papel fino, e a linha não aparece em alguns lugares. Uma solução simples é pintar a linha direto na textura. Os problemas que eu vou mencionar ocorrem porque essa linha que aparece não é uma linha de verdade, é só uma ilusão gerada por estarmos vendo a parte de dentro do casco invertido, em volta da personagem. É tipo como se fosse uma armadura. As soluções para os erros, às vezes são umas gambiarras estranhas, mas o próprio método é uma gambiarra estranha, então faz sentido. Fazer a técnica com o Solidify em vez de manualmente tem alguns benefícios. Primeiro, a cópia que gera não é exatamente igual, principalmente nesses polígonos sem espessura, dá para notar uma leve diferença. Outro benefício é que, sendo um modificador, dá para fazer alterações no modelo e automaticamente a cópia vai ser atualizada, o que vai ser bem importante daqui a pouco. De volta para a primeira personagem e esse problema aqui. Algumas coisas causaram isso, essa parte da personagem não é consistente, embaixo o vestido é separado da pele, e logo em cima ele é colado, então isso não está ajudando, e eu vou mostrar que mesmo com a modelagem problemática ainda dá para amenizar o erro. A solução mais fácil é afinar a linha. Quanto mais fina, menos problemas aparecem. Eu acho que até fica mais bonito, mas por enquanto eu vou voltar para a linha grossa e mostrar outra opção, que é aproveitando que o Solidify atualiza em tempo real e catucando a modelagem, vendo qual o formato que gera uma linha mais limpa. E aqui não foi muita surpresa ver que deixar a parte de dentro da espessura do vestido tipo mais funda melhorou, porque acabou simulando estar separado da pele. E só lembrando, a linha está espessa demais aqui, normalmente não é para aparecer tanto problema assim, é só um exemplo. Inclusive agora eu escolhi uma espessura mais razoável. Ainda assim ficou com um pouco de falha, olhando por baixo dessa parte, primeiro eu afastei um pouco mais da pele, mas ainda assim nessa outra parte ainda dá para ver um pouco a pele tipo através da linha. E dessa vez eu vou fazer igual o que eu fiz com a outra personagem, pintar uma linha na textura. O resultado ficou assim. Aqui eu tentei pintar essa parte de preto, não gostei tanto, porque ficou parecendo uma linha muito grossa, que eu tentei consertar afinando, só que não foi o suficiente. Mas por enquanto eu deixei esse mesmo. O mesmo problema que eu resolvi pintando uma linha falsa dá para ver aqui, entre os seios. E dessa vez fica bem mais fácil ver a ideia por trás da solução. E também dá para ver que a linha extra muda drasticamente a aparência do efeito. Principalmente por ela sempre ficar visível. Aqui nessa parte mais alta por exemplo, dá para ver um pouco o erro, mas a linha não ficou legal na minha opinião. Então eu não acho que vale a pena fazer ela. Eu desfiz tudo e tentei de novo com maior cuidado. É muito importante desenhar a linha parecida com a linha do Solidify, tipo com a mesma espessura. E eu gosto de fazer os cantos finos também, para não terminar de repente. Eu estou usando um efeito de suavização do Blender. Essa opção causa tipo um atraso na linha. E isso às vezes melhora a precisão. Eu ainda não decidi se eu gosto disso ou não. Agora, por que eu estou pintando mais linhas mesmo onde não tinha erro? Independente de erros, o contorno é só uma parte da aparência desejada. É só olhar os modelos dos jogos que usam, casca invertida. Ou olhar para os desenhos animados também. Tem linhas em volta, mas também tem linhas tipo dentro, marcando detalhes como roupas e músculos. Então agora eu estou testando lugares diferentes para realçar com linhas extras. Esses detalhes fazem uma diferença enorme, mas é delicado decidir aonde colocar essas linhas. Eu escolhi lugares com muito relevo, mas na prática não é tão simples assim. Alguns lugares até que são fáceis de decidir, como por exemplo nas bordas da roupa. Um último problema é que essas linhas pintadas ficam com uma resolução baixa. Ainda mais se a textura não for muito grande. Mas tem outras formas de fazer elas. Eu estou pintando na textura, mas tem como criar polígonos para as linhas. Seja junto com o resto da modelagem ou como planos separados. Eles sempre são nítidos, mas se fizer muitas linhas assim, pode complicar um pouco. Por exemplo, na hora de animar. E pesquisando essa técnica, eu achei uma solução fascinante para a resolução das linhas, pintando na textura. Mas é uma solução bem avançada. Em uma palestra com o responsável pelo efeito, no jogo Guilty Gear, foi dito que, nessas linhas extras pintadas, a resolução da linha fica muito boa quando o mapeamento deixa as linhas retas, na horizontal ou na vertical. Uma linha reta de resolução baixa ainda fica bem limpa. Até aí tudo bem. Mas o modelo precisa ser mapeado com o emcemente. As linhas viram o que decide os grupos da textura. Se tem uma linha em volta de um músculo, aquele músculo tem que ser um grupo separado. Além disso, o mapeamento precisa ser deformado para garantir que as bordas fiquem retas sempre, ignorando o meio desses grupos. Em outras palavras, a textura fica toda torta, exceto as linhas. Mas isso funciona no Guilty Gear porque a textura dos personagens são só cores sólidas. Eu, ainda assim, devo tentar aplicar isso em algum momento, mesmo se for só para ver se eu consigo, mas eu não me incomodo com essas linhas que eu estou desenhando. Tipo, não precisa ficar perfeito. Na verdade, dá para ver falhas em alguns jogos que usam essa técnica, mas não é culpa dessa técnica. Dá para ver falhas no geral em jogos. Por exemplo, uma falha muito comum é clipping. Roupa ou cabelo atravessar, tipo, outra parte da modelagem. O desenvolvedor que precisa decidir o que é aceitável e o que não é. Me diz se preferiu essa personagem com ou sem as linhas. Se quiser saber como outras coisas de jogos são feitas, é só clicar em um desses vídeos. E espero que você tenha gostado desse. Qualquer dúvida ou sugestão também é só deixar no comentário. E é isso.